Dando o assunto, quarta-feira, você sabe o dia de quem que é, né? Feira, aqui no Revista da Cidade, quem traz as informações da Feira Ambrosina na Vila Mariana é o repórter Danilo Oliveira. Bom dia, Danilo! Bom dia, Regiane, bom dia a todos. Isso mesmo, mais um dia de feira aqui na Vila Mariana. Aliás, inclusive, o céu resolveu abrir hoje, um dia bonito, a feira tá bem movimentada aqui, bastante gente ficou animada, apesar do feriado prolongado ter sido chuvoso e ter desanimado um pouco o pessoal. Bem, falta praticamente um mês para as festas de final de ano, para o Natal, então a gente vai fazer uma comparação de preços aqui, ver o que o pessoal costuma mais usar para a ceia do Natal. Prometo que daqui um mês, para a gente chegar mais perto do Natal, eu volto a fazer mais uma comparação de preços para a gente ver como que ficou. Por aqui, nessa banca, uma coisa que o pessoal costuma usar bastante é o figo. Aqui a caixinha tá R$ 20,00 aqui nessa banca da Vila Mariana, cada caixinha vem 8 unidades. Também uma outra coisa que o pessoal costuma usar bastante durante a ceia é o pêssego. Percebi que esse aqui tá 4 por 10, pêssego aqui na banca. Agora eu vi lá em outro ponto que o pêssego também tá R$ 8,00, tem essa diferença de preço aqui nessa banca. Vou perguntar então para o Zeca, ele que é a dona aqui dessa banca. Zeca, por que essa diferença de preço do pêssego e de outros produtos? Bom dia. É para mim as qualidades, é que aquele pêssego lá, ele é amarelo, ele é mais duro um pouquinho, né? Não é tão doce. Esse aqui, ele é branco, ele é mais suculento, né? Então tem essas variedades, muitas variedades de pêssego. Estou vendo que o senhor tem aqui outras frutas também, morango o pessoal costuma usar também? Muito, para enfeitar, fazer bolo, né? Essas coisas. Faz muita salada de fruta, aproveita muito o morango. Quanto que tá? O morango tem um mais simples, que é R$ 4,00, né? E tem esse, que é o de uma camada só, só o graúdo, R$ 8,00. Outra coisa que também não pode faltar na ceia é a uva. Estou vendo aqui que essa aqui é a mais comum, a uva com semente. Inclusive o pessoal tem um costume... Uva rosada ou niagra, que a turma fala, né? Inclusive o pessoal tem o costume de guardar o caroço, é um costume de final de ano. Quanto que tá a uva aqui? Tá R$ 15,00 o quilo a uva. E você tem essa uva aqui? O pessoal tá comprando bastante? Tá começo de safra, né? O pessoal tá usando um pouquinho, né? Hoje realmente só tem mais pouquinho aqui, já vendeu duas caixas, né? E o pessoal também usa muito a romã, né? O caroço, a romã, faz a simpatia, né? De final de ano, de Natal, essas coisas. Eu percebi por aqui, tava dando uma circulada, percebi que é difícil encontrar a romã. Por quê? A romã, ela começa agora, no final desse mês, a safra dela vai até o mês de dezembro, né? É o mês todo de dezembro, aí vai vir bastante. E o preço, mais ou menos, fica quanto da romã quando entra na safra? Dá pra dizer, assim? É meio difícil, é difícil. Não dá pra falar. Depende, de repente é uma safra que vem muito, de repente é uma safra que vem pouco, né? Depende muito do tempo, né? Bom, ainda falta um tempo aí pro Natal, um mês, mais ou menos. Agora, o que você aconselha pro pessoal que, de repente, tem um pouquinho mais de pressa aí pra montar já a ceia? Dá pra comprar algumas semanas de antecedência ou o ideal é mais, quando chegar, quando o Natal estiver mais perto? No máximo, dois, três dias antes, no máximo, né? Porque essas frutas chegam no mês de dezembro, chove muito, né? Então, é um produto muito perecível, principalmente uva, figo. Então, se você comprar muito antes, você pode até perder. Então, dois dias, no máximo, três. Agora, como é que vão ficar os preços, né? Falta um mês ainda, muita coisa pode mudar. O senhor acha que a tendência é que os preços vão se manter? Como é que o senhor acha? Eu não acredito que vai aumentar muito, não. Na atual conjuntura, a crise tá grande. Deve ficar mais ou menos desse jeito aí, né? Quando tá apertando o bolso, não deve mudar muita coisa. O pessoal tá tudo meio duro, tá todo mundo segurando. Então, acho que vai ficar nessa faixa aí, mais ou menos, né? Aqui do meu lado, tô vendo que tem abacaxi também. O pessoal costuma usar abacaxi pra fazer uma sobremesa ali pra ceia? É, faz abacaxi, sobremesa. Faz com vinho, né? Faz, não, tu me inventa várias coisas, né? Tá certo. Obrigado, Zeca. Bom, Regiane, é isso. Daqui um mês eu volto pra fazer mais uma comparação de preços. Vamos ver se realmente os preços se mantiveram ou se mudaram. Agora, só sei que eu vou aproveitar esse dia bonito, o céu aberto, pra comer o pastel aqui na feira. Ai, faz muito bem, Danilo. Aproveita, então. Come um por mim aí, tá? Ai, que delícia. Deu uma boa ideia pra gente. De repente, ele podia trazer um aqui pro estúdio, assim que ele voltar com a equipe aqui pra TV Gazeta. Deixa eu agradecer, então, o Danilo Oliveira, que esteve com a gente lá na Feira Ambrosina, na Rua Essa de Queiroz, Vila Mariana. E eu faço votos pra que os preços caiam, e caiam bastante até o Natal, né? Que a oferta aumente e, consequentemente, os preços caem. Porque caiam. Porque 20 reais uma caixa com 8 figos, tá dolorido, né? Que a oferta aumente e aumente e aumente.